440 Os usuários do Twitter lembraram que exploração Amazon foi agenda defendida por Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio Lula Silva defendeu exploração, diversidade Amazônia, para gerar empregos limpos, argumentando que população região tem o direito de trabalhar e comer. O discurso, declarado à imprensa no domingo em Hiroshima, Japão, gerou críticas ao petista na internet. Na Amazônia vive 28 milhões de pessoas. E essas pessoas têm o direito de trabalhar, comem. Nas redes sociais, os comentários se revezam entre críticas e ironias. Saia de Ricardo Salles falso, disse um usuário no Twitter. Agora pode explorar a Amazon, pois é com amor, disse outro. Ele exclamou. É exatamente isso que o antigo ministro Salesma estava falando sobre a reunião ministerial do governo passado, quando ele mencionou gado para combater a regra ambiental excessiva em nossa lei. Nesse contexto, presidente, você está errado, deve conversar mais com Marina Silva, Sônia Guajajara.exploration for exploritation. O governo anterior também defendeu, sentenciou os povos indígenas à desnutrição-morte e encerrou nossa política ambiental.utio 1014 a Dinos 22 de maio. De 2023, por outro lado, outras pessoas afirmam que o presidente está errado e deve conversar com o ministro do meio ambiente, Marina Silva, e os povos indígenas, Sônia Guajajara. Exploração para exploração, o governo anterior também defendeu e sentenciou os indígenas à desnutrição-morte e encerrou nossa política ambiental, disse um usuário no Twitter. IBAMA-X Petrobras O discurso Lula ocorre depois que o Instituto Brasileiro Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, ligado massas ambientais, veta um pedido Petrobras para fazer um estudo-estudo a 179 quilômetros da costa Amapá, no Foz do Bas em Ribeira Amazonas. Quinta-feira passada.a companhia do petróleo deseja verificar a existência petróleo na área, que já foi chamada Novo Prezo. O presidente disse que também não vê nenhum problema com a exploração na boca do rio, como o projeto estaria em alto mar, mas só falará sobre o assunto quando ele estiver de volta ao Brasil. A declaração contradiz a opinião técnica de IBAMA é a decisão presidente do Instituto, Rodrigo Agostinho, que relatou inconsistências preocupantes no projeto Estado.